Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando da possível data do lançamento do filme aqui no Brasil, é isso mesmo, do filme de Kimetsu no Yaiba, é isso mesmo. Para vocês entenderem melhor, eu peço que fique até o final do vídeo, vai deixando aí galera, seu likezão e se inscrever no canal do Bucky, nessa tropa nerd, você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. E eu peço aí a todos que deixem o seu comentário referente a esse vídeo, e também galera, deixe seu nome para o salve nos próximos vídeos. E não esqueça galera, quando eu bater 10 mil inscritos, eu vou estar divulgando a todos vocês aí do canal, que tem um canal no YouTube, independente do seu conteúdo e de inscritos que você tenha, beleza? Então eu peço a ajuda de todos vocês aí com o like, com o compartilhamento e com a inscrição. Falado tudo isso, bora começar. Galera, com a informação que temos até agora, é que essa semana aí lançou o trailer da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, é isso mesmo, a segunda temporada. Porque a primeira temporada termina aí no filme de Kimetsu no Yaiba, e possivelmente essa segunda temporada começa aí em outubro. E além disso galera, apareceu aí uma gameplay de 6 minutos do jogo de Kimetsu no Yaiba, que também vai lançar esse ano, muitas novidades galera, essa semana aí de Kimetsu no Yaiba. Mas muitas pessoas estão esquecendo aí galera, do filme, que ainda só foi lançado aí oficialmente no Japão. Mas pelo que tudo indica, as coisas que eu estava lendo aqui, referente a autora, que até mesmo ela entrou aí galera, no top 50 das pessoas mais influentes em torno aí de 2019 e 2020. É isso mesmo, a revista Time divulgou isso essa semana, a revista Time aí dos Estados Unidos. E com base de tudo isso galera, a gente não pode esquecer do filme, porque para lançar a segunda temporada, obviamente todo mundo tem aí que ver o filme. E o que eles querem fazer, pelo que eu estava lendo, eles querem trazer o filme para todos os cinemas aí que estiverem disponíveis. É isso mesmo, eles não querem trazer o filme assim como os outros filmes de anime, que você pode assistir em qualquer outra plataforma. Não, eles querem trazer para os cinemas. É isso mesmo, os lugares que passaram aí, Kimetsu no Yaiba, a primeira temporada, então eles querem trazer aí para o cinema. Um exemplo seria o Brasil. Possivelmente teremos aí nos cinemas brasileiros, aí o filme de Kimetsu no Yaiba. E lembrando a todos, que eles bateram todos os recordes lá no Japão. Eu acredito que aqui no Brasil não será diferente. Mas vocês me perguntam, Bucky, em quanto há data? Possivelmente galera, pelos meus cálculos, pelo meu tempo que eu vejo o anime, possivelmente seja lançado aí entre julho. É isso mesmo, seja lançado aí o filme de Kimetsu no Yaiba aqui no Brasil para a gente em julho. E também possivelmente seria lançado aí nos cinemas brasileiros. E assim, com a continuação, em outubro teríamos aí disponível a segunda temporada. Então galera, o vídeo de hoje foi basicamente isso. Eu quero que vocês aí deixem seus comentários, seus likes, sua inscrição e seu compartilhamento aí com todos os seus amigos. Me ajuda mesmo galera. Essa semana eu trouxe vídeo todos os dias pelo fato dessas novidades que tivemos aí nesse mês de fevereiro. na metade do mês de fevereiro, tanto aí a segunda temporada, o trailer, tanto o jogo aí, a gameplay de 6 minutos. E agora falando aí do filme. Eu conto com a ajuda de todos vocês. E falando tudo isso galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.